Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e 2021 foi um ano que eu assisti mais de 500 filmes, né? Graças ao meu desemprego de longos meses eu pude me dedicar mais ao canal e rindo de nervoso, né? E eu peguei os filmes, e na verdade essa lista de 10 filmes eu quis pegar um pouquinho de cada um sendo que eu já aviso a vocês que não entraram filmes que eu revi, assim, filmes que eu fiz pra maratonas e tudo, né? Esses filmes não entraram, são filmes que eu dei sempre claquete, seja visto no cinema, em streaming, enfim, né? Ou em DVD, ou Blu-ray, e não tem documentário e não tem filme turco, porque eu fiz já separado do filme turco mesmo assim eu tive uma dificuldade imensa de conseguir escolher 10 filmes e certamente alguns que eu amei já falaram, mas Rafa e aquele? Vocês vão fazer a lista de vocês aqui embaixo e eu vou falar, putz, eu não botei esse que também merecia porque vários mereciam, mas entre 500 filmes, né? 500, isso eu não tô contando nem séries, gente novela que eu assisto, tá? Então, assim, muito mais é muito difícil de eu poder escolher mas vamos lá, eu vou falar muito a um passão, assim, tá, gente? Eu não vou entrar no mérito do filme porque eu vou colocar a playlist aqui embaixo se vocês quiserem saber mais porque a maioria dos vídeos tem spoilers, né? A não ser que seja cabinha de imprensa e aí vocês podem ver realmente o que eu achei do filme e tal e por que ele entrou nessa listagem, tá? Mas vamos lá então pra nossa lista rapidinha de 2021 O primeiro filme que eu separei foi Girl in the Basement, né? A Garota no Porão É o filme de 2021 e ele é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal inclusive ele segue sendo um dos mais assistidos é um filme que não chegou no Brasil ainda ele já passou a skinstream em alguns canais aí eu vi mesmo, né? Baixado e tudo, meu marido baixou eu tive muito interesse porque eu tinha assistido o documentário sobre o Joseph Ritz, sobre ele ter prendido as filhas dele por 24 anos num porão ter engravidado e tal é um filme com uma mensagem muito dura, né? muito... é um filme com uma história muito dura muito impressionante foi alterada pra esse filme, mas de qualquer forma é um filme muito bom, eu gostei muito desse filme é... o segundo eu vou colocar aqui na lista um de Natal que foi um Natal pra sempre é um filme de 2020, né? mas que eu assisti em streaming eu agora não lembro se foi no Globoplay eu acho que foi no Globoplay e ele é um filme que pra mim foi um dos melhores de Natal que eu já assisti por ser um filme capacitista, né? a história de uma escritora que ela é cadeirante e que ela vai se apaixonar pelo bonitão e o Boff é a cara do homem que faz a capa dos livros dela, né? dos livros que são lançados dela tem um cara que ela nunca conheceu e que é exatamente esse cara que ela vai conhecer numa posada quando ela estiver indo pra passar o Natal pra terminar um livro que ela tem que estar com um deadline ali no pescoço é um filme muito bom, gente não só pela história ser bonita mas por ser esse filme, né? que em nenhum momento toca no assunto dela ser cadeirante em nenhum momento ela é comparada se sente diminuída pela condição dela então eu achei bem especial esse filme o terceiro eu falei pra vocês, eu assisti duas vezes na cabine de imprensa eu fui numa pré-estreia com o marido e ainda li o livro é claro que ele ia entrar é o último duelo, né? é um livro, acho que é do Eric Jagger o nome do escritor eu amei o livro eu amei o filme eu amei a direção do Ridley Scott tem, gente, tem Adrian Driver Judy Comer Matt Damon Ben Affleck é filmaço, assim eu assistiria três vezes se fosse necessário uma história fantástica uma história verídica então, assim, muito importante, né? sobre uma mulher que enfrentou tudo e todos pela verdade de ter sido estuprada por um cara que era muito importante ali pra realeza eu gostei bastante desse filme o quarto vai ser Dois Corações eu peguei um filme um pouquinho mais light mas bem dolorido porque esse filme é pra carregar no Kleenex ele é um filme de 2020 eu vi no Telecine Premium muito, muito triste o original chama Two Hearts, né? e ele é com Jacob Elord, né? o galã aí de Barraca do Beijo o quinto filme eu peguei um de terror o meu favoritão do ano foi Maligno do James Wan gente, eu amei esse James Wan, né? eu amei esse filme e muita gente meteu o pau mas eu realmente acho que é um dos melhores filmes de terror que eu assisti nos últimos tempos eu, assim, sou completamente apaixonada o sexto é um filme bem duro, né? porque é uma história verídica também concorreu ao Oscar, né? um filme estrangeiro Covai Zayda um filme de 2020, bósnio que vai contar exatamente a história de uma mulher que ela serve de tradutora no meio de uma guerra civil que tá acontecendo e ela, na verdade, ela vai ver ali o que que é... como... mesmo ela tendo ali uma posição dentro do exército de privilégio por ser alguém importante pra eles ela não vai conseguir proteger os seus então é um filme muito duro, né? baseado numa história real muito dura também um dos melhores filmes que eu assisti no ano sem dúvida o sétimo eu vou pegar Pig do Nicolas Cage porque eu sou apaixonada por esse ator eu acho que ele é sub mal aproveitado mesmo em várias produções ele tem um potencial muito grande nesse filme ele retorna com força total não foi lançado oficialmente no Brasil ainda eu achei que fosse sem streaming então também é um filme que tem que baixar pra poder assistir mas é um filmaço eu adorei muito no oitavo vai ser A Última Carta de Amor claro que eu escolhi um livro, né? baseado no livro de Jojo Moyes que é uma das minhas autoras favoritas da vida e esse Última Carta de Amor ele tem um elencaço Feliz de Jones Shailene Woodley é um filme que uma história, né? o livro já era assim que passa por diversas gerações, né? por diversos momentos da vida de uma mulher enfim, é uma história muito bonita sobre um amor que não foi vivido na sua plenitude então eu super recomendo pra fechar muito difícil na verdade não, é o nono agora não fechar não é o penúltimo eu peguei um filme indiano que eu gostei muito que foi um plot twist interessantíssimo que eu não esperava que tá no Netflix chama Beleza Avassaladora não percam se vocês ainda não assistiram o décimo pra fechar agora é claro que tem o queridão que ganhou o Oscar Anthony Hopkins com o meu pai merecido filmaço que conta a história de um cara que tem Alzheimer e a filha dele interpretada pela sempre maravilhosa Olivia Colman e a gente vai ter a visão do filme exatamente a visão de alguém que tem Alzheimer ou seja, que confunde datas confunde pessoas rostos, né? então assim é muito difícil a gente ter essa visão exatamente do personagem que tem essa doença então é um filme muito diferente que eu gostei demais nota 5 claquetes 20 claquetes que realmente foi sensacional é isso não esquece de deixar o seu like se vocês gostam desse tipo de vídeo de comentar aqui embaixo qual desses filmes eu falei também entrou na sua lista qual que faltou porque eu sei que faltou um monte, gente eu sei, sofrido, né? eu não conseguia falar todos acho que se eu pegasse 100 eu ia conseguir 100 filmes que eu assisti que eu amei mas eu escolhi um pouquinho de cada acho que não ficou faltando nenhum muito assim mas talvez eu tenha esquecido enfim vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau tchau, tchau